A dependência financeira é uma das razões que fazem muitas mulheres vítimas de violência não denunciarem seus agressores. Para mudar essa realidade, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que dá a elas preferência nas vagas de emprego em agências públicas e privadas. O projeto, que segue para a sanção, também assegura matrícula na rede pública de ensino para mulheres estudantes e reserva de vagas para os filhos. Legenda Adriana Zanotto